Hoje existe o direito do trabalhador, hoje existe tratamento, e de primeiro, o cara morria vingando. Dava bexiga, dava catapora, dava... Agora só que eu não faço, é que agora tá vindo, eu esqueci o nome da vacina que a mulher diz. Porque pra todo mundo tomar, teve gente que passou mal, eu mesmo não tive nada, tomei as quatro e não tive nada. Eu não, agora o cara aqui é pra dizer que tu anda daqui por nós. Mas se eu não tiver de ressaca, agora a minha ressaca é uma doença. Mas se eu não tiver de ressaca, eu não vou bater no filme, e só gosto de andar de pé. Eu só gosto de andar de pé, eu não gosto de carona de carro, não. Ou de pé ou a cavalo, mas não tenho não mais, mas gosto de muito animado. Aqui mesmo, aqui eu cria até vaca, aqui. A má situação, a situação daqui era uma situação da boa-mônica. Desse povo, tudo e aqui, as casas eram de palha, aqueles barraquinhos de palha. Mas todo mundo morava. Agora sim, aqui o que tinha muito, era sururu, camarão, na lagoa, né? Mas o povo vivia daqui. Porque outra coisa não tinha, serviço não tinha. Mas hoje hoje é bom. Eu, para mim, hoje eu sou o mundo mais rico do Brasil. Estou dizendo aquilo. Estou vendo quando eu digo, só vejo o cara, rapaz, mas está ruim. Eu digo, para mim não, só não tenho dinheiro. Só não tenho dinheiro. Amanhã, de Estados Unidos, tu vai. Vai para lá bem cedo, eu vou. Se eu não tiver dinheiro, eu compro. Se tiver dinheiro, eu compro. Você morar num canto, não tem confiança. Mas graças a Deus, em todo canto eu tenho confiança. Estou vendo. Então, amanhã eu vou, de manhãzinha. E de primeiro vou. Se eu cheguei em um ponto, eu pivetão. Da minha mãe dizia, olha, vai vender esses pratos de sururu para comprar farinha. Eu lembrando que tinha uma folilha de quarta de café. Olha, quarta de café, o que gostão é quarta de café? Quarta de café, quarta de açúcar. A situação é hoje. E todo mundo tem. E aí